Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Pra gente te convidar a todos os dias assistir minha live no Facebook Gaming. Todo dia tem live lá pra vocês terem. Todo dia a gente grava lá, beleza? É no facebookgaming.fidelisgg. Também se inscreva no canal, dê essa força, bora bater os dois mil até o final do ano. Que bom vídeo! Vai lá pro cantinho lá, lá no cantinho. Dá pra desmanchar a base de alguém se eu encontrar? Vai lá pro canto lá, vai lá pro canto, vai lá pro canto. Aí, de costa, fica de costa aí. Não tem arma não. Vai lá irmão, valeu. Vai lá, valeu. Lá de gasolina tem na esquerda aí, ó. Não, não. Lá de gasolina tá funcionando, aquele lá que talvez não bebeu nada de gasolina. Pô, agora se a gente der pra vontade de pô, dá pra outra coisa pra caralho. Ah, tinha que ter mais uma pessoa com a gente, pô. Aí sim. Ia ser... Ó, dois carros cheios, três... É, quatro personagens cheios e... Quatro barril cheios. Tá porra. Quem tá jogando no tubo, ó lá? É a Nani. Ah, não. A Nani, tá o Cicero. Ah, não. Se fosse o tubo, eu chamaria ele pra... E dar um rolê com o nó, mas a Nani não dá não. Ela vai se matar no meio do caminho. Deixa ela fazer os loot dela. Até cortar na árvore. Pode ir, Domingos. Pode ir, tá. Pode ir, eu faço pra você. Na próxima esquerda agora, nessas casas aí, ó. Daí você vai passar outro lugar? Aí, ela vai na pica. Ah, vai na pica d'água? Tá precisando de água, Domingos? Tá. Vê se o senhor também precisa, Fidelis. Então, é... Tá normal, tá lá embaixo, na esquerda. Mas você não precisa, não. Não, não precisa, não. Tá cheio, vamos. Já encheu, já? Já. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai dando ré aí, já. O carro ficou meio parado, meio errado aqui. Vai na frente, pode ir. Já volto com o café. Não consegui. Agora é só ir embora, Domingos. Agora, não tem erro, não. Eu gosto um pouco desse Ada, que ele de primeiro, ele anda bem. O Ada é qual? Esse aqui? É. Não, esse daí é outro. Esse daí é o Gunter. Esse daqui é o Ada. A marcha dele é mais difícil de passar. É, mais coisa pra passar. Vou tentar o pneu cravulo. Rapaz, esse carro seus aí tá... Tem que dar uma revisada aí, viu? Tá fumaçando atrás. Tá andando de quanto aí, ô Domingos? 93. Tá, porra. Eu tô de 80. Ó, essa curva aí é perigosa, hein? Opa! Errou a curva aí, meu chapa. O covinho aqui é matadora, né? E esse Sizer aí, onde que ele tá? Só com você aí, dois ou duas no PT? Não, é com Sizer. Tá quase caindo, né, gente? E aí, dois ou duas no PT? Opa! E aí, dois ou três. Amém. 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 Cuidado, Fidelic. Eu estou devagar, estou a 10 metros. Ah, eu sei onde o Sizer está. Ele está na ilha. O que é isso? Não há ilha que tem ali. Dropa Blaze, dropa tudo. Lá dentro da água. Ah, esse Caliço? É. Nunca fui ele pra mim. Espera. Ela dropa o que na ilha? Blaze e essas paradas. Quando fui lá não tinha porra. Não sei. Foi o Tuba que falou. Não confio que acredito muito no final. Vambora, acelera então? Vambora? Já tem 3 casas. Vou acelerar? Ah, voltando pra você não faça merda? Hã? Voltando pra você não faça merda pra ir acelerar. Não, tô falando pra você. Tô te esperando. Ah, tá. Tem que acelerar de maluco aí. Não, pô. Vou acelerar de maluco não. Tá doido? Cagar no pau não, porra. Tá doido? Nossa samba. Pra dirigir o Olga, velho. Dá 500 slots, 200 slots mais pra esse carro aqui. Vai dar o 2 junto. O Olga dá esse 2 e tá junto. Vai dar uma terceirona aqui. Bora acelerar. Esse carro aqui não tá andando nada. Ele tava acalhado. Tá amarelinho o motor dele. Só não acelerar muito. Só não exige muito do motor, cara. Senão espirta essa porra. Uhum. Acelera e solta. Acelera e solta. Não fica acelerando direto, não. Dá pra chegar. Rapaz, você esticou na frente. Vou parar aqui, vou reduzir aqui. Não, pode ir, pode ir, pô. Pode ir. Só vim reto, mas não tem erro. É que eu não quero passar de 100, não. O carro aqui não tá muito confiante, não. Tô parecendo tirar esse carro aqui do ferro, velho. Agora ve em que... Em Hero. Não passieren pra ela. Ótimo. Attual. Em Hero. Inner real. Porque o caleiro também trabalha para melhorar o seu sentido. Devo que toplam daqui. From O de M下去. Todos os nossos amigosливados l委!! Deixa eu ver que é o programa do Lata Velha, porque está lavando a Lata Velha. O carrinho aqui anda. Você está novinho também? Aqui anda. Você já esticou praticamente o quê? 600 metros da minha frente? Está de terceira, não está? Quarta. Esse aqui está chegando na terceira e ele está morrendo. Não exige muito não. Fica no meio da rua. Quando eu voltar, deixa eu voltar nesse carro aí. Não, está tranquilo. Hum, suave. Vou marcar onde você tem que virar o PBL. Você não tem qual piloto, aí eu falo para você. Você passou em cima dessa ponte a milhão? Passou. Ah, vou passar também. Porque essa ponte é famosa de mandar o carro lá na lua. Mas o servidor parece que está bem otimizado para carro, mano. Tá. Vai devagar, Domingos. Tem servidor que você passa e o carro vai lá no outro planeta. O helicóptero que vai ser foda, hein? Eu acho que eu vou botar o helicóptero, não. O quê? Eu acho que eu não vou botar o helicóptero, não. Por quê? Passa pela direita aí, Domingos. É mais fácil. Passa pela direita. Passa pela direita, Fidelis, que é melhor. Passa pela direita. Não, não. É porque ele joga. Ele joga muito para os lados, tá? Tem que ser da toquinha. Tem que dar um toquinha mais forte e ele joga de uma vez para o lado. Tem que passar a marcha. Só não vou reduzir porque eu já estou de... Na próxima, na próxima, na próxima. Olha aí, você está à esquerda. Vai virar à esquerda aqui? Isso. Voltei a marcha. Da hora, né? É legal. É que fica... Eu coloco o pé no freio, olha lá. Quando você freio, coloca. O pé na embriagem está calmo, olha. Vou voltar para a primeira, que foi dar uma acelerada, olha. Foi pegar uma força. Aí eu jogo na segunda aí, olha. Vou dar uma trilha. Tomou café já? Meu jogo fechou velho. Fechou? Fechou. 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 Fica aí, olha. Pode estar aqui então. Do nada. Meu jogo nunca fechou do 5. O meu também tinha fechado depois do 4. Vou descer do carro. por via das dúvidas é silenciador de garrafa pegar fita com garrafa é ué, mas ele quebra rápido é ué esse carro aqui, ô Domingo eu acho que ele vai aguentar só mais uma viagem viu em questão de gasolina não tem como reparar ele não já voltei já nossa, tô dentro do carro isso aí, isso que é o perigo viu acho que Domingo você vai pegar café vambora Luiz será que aquela chave de fenda não repara o carro não? aquela wrench o que que tu acha mais fácil? caminho de volta ou caminho de ida? tá tá mesma coisa os dois o Domingo dormiu tá vendo se soubesse dirigir aqui ó é bem simples o carro e você passa a marcha é e você passa a marcha e o que você volta ai sempre quando ele quando ele começa a gritar um pouco quando tá chegando no vermelhinho você tem que passar a marcha que daí tá pedindo marcha não tem erro não o carro é bem simples e acelera no W e S mais nada da W e S e é como se estivesse andando porque não aperta shift nada, nada só o W e S e o Q e o E o E pra passar a marcha pra frente e o Q pra voltar é bem simples, não tem erro jogou a ré acelera, como se fosse correr pra frente ai o carro vai voltar pra trás, entendeu? é bem simples de voltar nossa, muito simples já tá indo no... é achava que era bem complicado mas é bem simples é agora que o carro não tem problema tem nada é esse carro aqui já tá bem, bem poderoso só pra ele que é pra aqui mesmo humm? ele que é pra aqui mesmo é nada pô, esse carrinho é forte o problema é que ele tá... o motor dele tá amarelo, se tivesse... direto hãn? pode ir ai, errei, errei, errei pera pra esquerda ali só dá ré só dá ré só dá ré ai também vai, ó só cuidado que tem um... esse negócio no meio da praça aí, ó isso, pode ir direita é é é é é é o O que deu? Esses caras que ficam entrando e saindo do servidor aí Mas deve ter edupador mano Não tem como fazer edupando assim? Caralho Eu na verdade não consegui edupar nada Eu nem sei como que faz isso Essa porra é fake Tô lembrando que no arma 2 a gente dupava no DZ mod O que deu? Esse carro aí fraquejou? Ele não sobe, ele não sobe não Rapaz, aí eu... Aí como é que sobe? Aí me fodeu ué Tinha que ter vindo embalado aqui, pô Agora fodeu até pra mim É ok, ele não sobe ou não Nossa senhora É pra achar um trator É pra achar um trator Ele não sobe É porque você não vê embalado, pô É uma curva, mano É uma curva ali, pô Obrigado Aí você vê embalado ele subia Subia Quer cortar caminho pela direita aí, ó Dá pra cortar, sai que sai de terra Tanto faz, pode ser Não vai Tem que ir meu copiloto Dá pra cortar caminho aí? Tá Ah, pra vir não é bom vir não Tem uma subitinha aqui ó Já é pra ter uma subitinha Não sei se vai subir não hein É que não anda nada Aí pra vir não é ver pelo asfoque normal Ó Ó Ó Ó Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá um pouquinho mais longe, mas é melhor. Tudo aberto a porta aqui. Vai ter que descer e matar esses zumbis. Senão eles vão arregaçar o carro. Vai ter que bater no carro, o carro não vai subir. Vai ter que vir com outro carro depois e bater nele pra cima. O carro tá funcionando perfeito aqui, vamos aí. Sai daí, sai daí, sai daí filho. Peraí. Vai morrer aí filhão. Precisa da minha ajuda aí? Acho que não vai precisar não, tá conseguindo. Foi. Vai. 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 Acho melhor deixar o carro até pra fora da casa Sim, eu vou deixar pra lá Vambora Não, aqui tá de boa Só ir embora Vamos passar pra estradinha de terra? Não, vamos pra estradinha de terra não Pra estradinha de terra não vai... Cadê? Liga o cronômetro aí Pra quê? Só pra ver quanto tempo nós vamos gastar Vamos marcar a hora aí Marcar a hora Você que tá de copiloto? Oi? Sete Não freia não, viu? Leite Eu acho que não vai saber muito Colou Eita Foi a mais bonzinha que tinha Rapaz, sobrou ainda cinco barril lá Vazio Vazio Muitos eles botam naquele barril lá Hum? Os outros que tiver barraca Porque ele acha ruim, eles colocam no barril lá Pois é O que é? O que é? Ele... Tava bolachinho salgado lá Nem lembrei do ponto Eu mandei no grupo lá Pra vir ajudar aqui Depois os caras querem cobrar na hora da treta Que não tem ninguém online, velho Ué? Direita o... Direita? Direita? Vou pegar, trabalha? Caralho, o carro não sobe isso aqui? Tem que reduzir pra primeira Pra poder tentar subir Nossa Tá bem, né? Também pelo asfalto Então Se fosse pelo outro Eu ia subir ali mesmo Depois da ponte Tem uma rampa Que ferra Aí eu ia ter que ir devagar Queira? Tem que ir rapidão Tem que parar? É, eu tenho que parar o carro rapidão Só porque eu negotei o negócio aqui no fogo Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que é? É, eu tenho que parar o carro 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 E aí a parte da história de terra isso é melhor não Parar aí, você me freia na curva Bota na frente Não, não Eu não estou andando acelerado não Estou andando no seu ritmo Não tenho muita confiança andando nessa porra Sério Qualquer coisa Não, chegar lá vou, depois que a gente usar esse carro Dar uma revisão nos dois carros Aqui mesmo, eu só vou na embala, nem acelero Dar uma reduzida na curva, deixa ele embora, sozinho Olha, olha o perigo É, olha, está só no... Só na... Aqui na reta ele corre bem pra caralho Aqui Eu nem estou acelerando aqui não, estou deixando o carro ir Olha só Nem estou acelerando aqui, só estou deixando embora Aí na curva eu venho aqui Está quase no vermelho Não, dá pra chegar Não, dá pra chegar Chegar lá, como eu disse, chegar lá eu vou fazer uma revisão geral nos carros Cara Não tem força aqui não Vai em Cherno Chega Chega Tranquilo Nem bateu na... Não está no... Está... 30% do tanque Chega de boa Direito aí Chega tranquilo, tranquilo Papel higiênico Uma armação Aqui mesmo Você dá uma acelerada Você acelera e solta Porque daí ele vai sozinho Ele vai embora É, você acelera e solta Aí depois dá mais uma esticadinha pra ele não perder a potência E vai embora Olha Vai Sim Hã? Sim Vou lá, não estou ocupado aqui A ver quanto tempo vai levar pra chegar lá Agora vai embora Agora vai embora Agora é 7 minutinhos Tem que chegar Amor, fechei essa porta do banheiro aí Essa luz na minha cara aqui Olha Toquei terceira aqui, olha Olha que você toca a terceira também com merda aí, olha Eu estou em quarta já Quarta? Está doide? É que a gente está andando bem também, pô É bom não forçar também a marcha, bem mais rápido É Estou fazendo porque o carro está tranquilo, joguei a quarta e o carro está tranquilo É, estou fazendo porque o carro está tranquilo, eu joguei a quarta e o carro está tranquilo Que que é isso, que lag doido, você voltou dentro do meu kite Não mete o carro, velho É lag Se você mexer ele, você sai com ele pra fora na hora do lag Você bate alguma coisa É só lag Agora fodeu, porque tem vários nóis a um e... Espero que não ative no nosso carro Olha quem acordou O Bernardo Eee Quer vir aqui pro papai? Acabar com você aqui, olha Não, não, vambora, vambora Quer vir aqui pro papai? Hã? Quer vir aqui pro papai? Olha lá O carro, filho, o carro? É o carro, filho Olha lá Tudo viu bem, filho? Hein? É, olha lá o carro, olha lá O carro Loki Olha, o carro O carro é um carro Olha lá O carro é o carro O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está de boa aí, Fidel? De boa, de boa. Vamos lá. Deixa eu avisar os caras lá que vão passar lá. Está lá na ilha. Eita, é um Playmore do que? Vou passar batido, Fidel? Também, estou passando a milhão. Vai ser batido. Fidel, tem uma forçada a mais no motor aqui. Será que o Sexy quer carona? Será que o Sexy quer carona? Mas eu acho que está com outra pessoa ali. Ele está vindo de frente com a gente aí. Vai para a direita, Domingos. Ele vai na mão na direita. Na esquerda? Ele tem que ir na direita dele, né? Na direita dele. Eles estão escondendo o carro, parece. Claro. Eles estão procurando outros carros. Eles estão procurando os carros. Eles não estão procurando outros carros. Eles estão procurando outros carros. Eu vou chegar na base lá e vou deslogar lá que eu vou ficar 10 minutinhos pernado aqui que a minha esposa vai sair na rua pra comprar uns negócios Tá, eu também vou sair também que tem que trabalhar A verdade já vai estar safe já É, aí eu só vou lá, só deslogar rapidinho e depois eu vou arrumar as coisas Já viu o cara no meio da rua lá, Domingos? Eu vi ele correndo pro meio fio Tava peladinho, coitado Eu vi um corpo, primeiro eu vi um corpo, aí depois eu vi um cara lá, quando você falou eu vi um cara correndo pra esquerda É, tava peladinho E eu passei voado, maluco Passei voadão O cara ficou louco E aí E aí E aí E aí E aí E aí O tubo tá lá, velho, online Olha a curva matadora, é, pedi pra ele fechar aquela janela lá pra nós, se aquilo fecha Se ele te pedir, ele fecha Eu não, pedi na mão Acelera Eu vou botar mil domingos também, até saiu do grupo, tanto cara que tem, meu Deus Eu vou botar mil domingos também, até saiu do grupo, tanto cara que tem, meu Deus Eu vou botar mil domingos também, até saiu do grupo, tanto cara que tem, meu Deus Eu vou botar mil domingos também, até saiu do grupo, tanto cara que tem, meu Deus Eu vou botar mil domingos também, até saiu do grupo, tanto cara que tem, meu Deus Eu achei engraçado, a gente vim na bica d'água pra encher o carro, tem o mar ali do lado, não pode encher a água do mar não, acho que tem nada a ver É água salgada, velho, água salgada você não faz nada com água salgada, achei que podia encher o carro com ela, não, tá maluco Caralho, eu ia achar que é rápido, mas não é rápido não, já deu 16 minutos já Aparação com a canelada é dia de outro mundo, não é? Não, aí é né, lógico A canelada correr oito quilômetros, não dá não A gente acha que é cinco minutinhos pra fazer a viagem, ó, já foi pra 17 agora Ainda vai dar mais um minuto e meio, dois minutos pra chegar lá Próximo esquerdo ali, né Como é que tá a gasolina e a água esquerda? Ainda dá pra dar mais uma, dá pra ir mais uma vez e voltar Aqui, aqui eu acho que não dá mais não Ainda dá mais não, já foi a segunda vez, pô, já foi um minuto a segunda vez E esse aqui já tá precisando dar uma rebobinada já Tá, tá legal, só tá batendo na reserva aqui Tá, tá legal, só tá batendo na reserva aqui Cuidado aí, o portão é a entrada do carro Cuidado aí, o portão é a entrada do carro Tá, tá legal Tá, tá legal Missão concluída com sucesso É só Já tá legal Tem um dia